Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, hoje eu vou falar de um tema que eu pensei que eu nunca ia falar na minha vida. De verdade, eu nunca pensei. Depois da cirurgia bariátrica, para quem está me perguntando nos comentários, então você já fez a cirurgia, vai três meses, gente, porque eu fiz a cirurgia dia 5 de agosto, faz três meses que eu fiz a cirurgia, sim, eu já perdi muito peso, sim, o meu rosto é mais fininho, sim, mudou, enfim, várias coisas. A minha vida mudou, sim, da água para o vinho, depois da cirurgia bariátrica. E hoje a gente vai falar de um tema que eu jamais falaria, que seria um perfume para usar na academia, exatamente. A gente começou a academia, nós três aqui em casa, essa semana, e eu percebi que é um problema, realmente, o perfume na academia. Percebi que realmente é um problema, e eu acho que se faz necessário a gente falar desse assunto aqui no canal. Então, vocês estão curiosos para saber o que é que eu tenho para falar sobre o perfume na academia? Roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, como eu falei para vocês, depois da bariátrica, a minha vida mudou, assim, drasticamente, da água para o vinho. Foram várias coisas diferentes que eu comecei a notar no meu corpo, na minha disposição, na forma como eu lido com comida, na forma como eu lido com exercício, na forma como eu lido com o mundo, né? E entrar na academia foi uma necessidade não só física, mas uma necessidade psicológica, porque você vê seu corpo mudando, você vê que tem uma questão chamada flacidez, né? E lidar com a flacidez não é um problema tão grande para mim agora, nesse momento, tá? Talvez se eu não entrasse na academia e deixasse a flacidez continuar agindo no meu corpo, se tornasse um problema bem grande, porque vão fazer três meses, dia 5, faz três meses, né? Dia 5 de agosto, que eu fiz a cirurgia, e eu já perdi 30 quilos nesse período, e eu percebo que os meus braços estão flácidos, que a minha barriga completamente flácida, enfim, as coxas estão ficando flácidas, etc. Eu entrei na academia por recomendação médica, e é aquela coisa, ou você começa a fazer um exercício para enrijecer os músculos, para que a sua musculatura volte a ser utilizada da forma certa, que você preenche esse espaço onde havia gordura com o músculo, ou você vai ficar realmente uma pessoa bem flácida, bem flácida, e vai precisar de N cirurgias, né? Eu sei que é uma cirurgia, eu não vou escapar, que vai ser a abdômen em uma plastia, porque por mais que você faça abdominais, não tem como você preencher todo o espaço que tem a gordura na barriga com músculo, porque esses músculos do abdominal, ele não cresce tanto quanto um bíceps, uma coxa, não tem como, gente. De verdade, não tem como. Essa cirurgia da barriga é uma cirurgia reparadora que eu vou ter que me submeter daqui a um ano ou dois anos. E entrar na academia é isso, né? É uma coisa que eu já vinha fazendo, exercício físico moderado e tudo mais, caminhada, enfim. E eu percebi que as pessoas, elas não têm a mínima noção para ir na academia. Primeiro que é um desfile de coisas feias, de roupas feias, de roupas ridículas, de pessoas malucas que se vestem como as loucas, como as palhaças de circo, que é para a academia, né? E, assim, elas não vão fazer exercício. Elas vão tirar foto, elas vão mexer no celular, elas vão fazer qualquer outra coisa, menos fazer exercício. Menos fazer exercício. Talvez eu esteja sendo uma bariatricada hipócrita aqui, né? Talvez eu esteja sendo, daqui a alguns meses eu vejo esse vídeo e diga, e, meu Deus, como eu fui hipócrita, porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu disse que as pessoas fazem. Mas, é o que eu vejo as pessoas fazendo. E, além disso, elas usam perfumes insuportáveis na academia. Gente, eu senti o cheiro de lavia é bela, eu senti o cheiro de silvescente, eu senti o cheiro de lápidos. Tudo isso na academia. É uma academia de bairro. Eu não me matriculei na Smart Fit por uma questão de princípios meus. Princípios nossos aqui de casa, né? Eu não vou citar quais são os princípios, mas quem é uma pessoa mais politizada já entendeu quais são os princípios. e a gente se matricula em uma academia de bairro, uma academia razoável, tem os equipamentos ok, tem os professores, tem tudo direitinho. Não tem aquela boate, né? Aquela rave da Smart Fit, mas, enfim, eu não estou indo para a balada, né? Eu estou indo para a academia. E as pessoas, elas não têm noção. Elas usam perfumes que são perfumes de balada, perfumes de inverno, perfumes para você usar na noite. E elas vão para a academia com esses perfumes. Incomoda, incomoda o seu treino. O seu nariz, ele fica incomodado com esse tipo de perfume. Gente, atrapalha as outras pessoas. Atrapalha, me atrapalha. Me atrapalha. Eu não quero ficar perto daquela pessoa. Eu espero ela sair do aparelho, ela ir para um lugar distante, para poder usar o aparelho, para poder me sentir mais tranquilo com aquele cheiro ali. E, assim, o que eu recomendo para a academia? Se você puder fazer como eu, não use perfume. Eu não estou usando perfume para ir para a academia. Não estou. De verdade, não estou. Por quê? Porque eu vou suar, eu vou chegar em casa e vou tomar banho. Tá bom. Quando eu chegar em casa e tomar banho, eu uso meu perfume. Por quê? Porque eu gosto dos meus atares, eu gosto dos meus olhos. Eu não estou louco de usar um perfume desse oriental para ir para a academia. Eu não estou louco. Eu sei a projeção, eu sei a fixação disso. Eu sei que eu vou impechar o ambiente. Então, eu não posso fazer isso com as outras pessoas. Mas se você, de algum jeito, quer utilizar um perfume para ir para a academia, eu separei cinco perfumes aqui para você fazer isso. O primeiro deles, gente, é um perfume super barato da Febo, que é esse daqui. O Febo Odor de Rosas. Esse aqui. Essa colônia, gente, é uma colônia que tem o cheiro daquele sabonete de glicerinado Odor de Rosas. É um cheiro tranquilo. Você toma seu banho, veste sua roupa, vai para a academia. Duas borrifadas disso aqui. Ai, mas é uma colônia muito pouco. Meu amor, você vai para a academia. Duas borrifadas disso aqui. É para o seu bem estar. É para você se sentir cheiroso. Para você se sentir cheiroso. Porque é uma colônia onissete. Homem e mulher podem usar. Então, assim, não precisa mais que isso. Duas borrifadas dessa colônia colônia e você vai para a academia fazer seu treino. Ninguém, ninguém vai reclamar do seu cheiro. Ninguém. E você não vai se sentir sufocada com essa colônia, tá? Gente, eu adoro o cheiro dessa colônia. É uma delícia. Né, Chuchu? Não. É muito bom. Muito bom mesmo. E assim, duas borrifadas não dá bom, Chuchu, para ir para a academia? Ah, quer sentir bem cheirosa para ela mesmo, para ele mesmo. Ok. Duas borrifadas. Mas que isso não precisa. Não precisa, de verdade. Ah, ok. Passou. Ah, mas eu sou uma menina chique. Eu quero uma coisa mais cara, um boticário, um auí. Tá bom. Essa daqui. Auí Jardin de Graça. Jardin de Graça. Essa colônia é deliciosa, gente. A gente tem duas aqui. O Chuchu, às vezes, usa aqui no trabalho. Ele passa na mão, fica cheirando, trabalhando, e eu sentindo o cheiro. Tem um creminho de mão aqui em casa, porque eu acho que já acabou, se não me engano, deles. Tá, vou curar aqui, né? Tá ali. Tá ali. Tem creminho de mão também, tá? Você pode só passar o creme de mão. Pronto. Vai para a academia. Ou essa colônia. Essa colônia não tem borrifador. Você aplica assim, tá? Você passa aqui. Essa você pode passar um pouquinho mais, porque ela não tem borrifador. Você passa um pouquinho mais. Porém, ela fixa bastante. Então, cuidado na quantidade que você vai passar, porque mesmo sendo uma colônia deliciosa, você vai para a academia, você vai esfolar, você vai esquentar a sua cor, sua cor vai aquecer. Então, você não pode passar, por mais que seja uma colônia, você não pode passar demais. Tá bom? Entendeu? É pouco. É pouco que você passa. O Ítalo dando dica de passar pouca colônia. Você já viu isso? Não, é só a bariátrica faz isso com você, meu amigo. Só a bariátrica. O meu nariz, inclusive, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Mudou muito depois da bariátrica. Ele ficou muito mais sensível. Tanto que, eles dois já perceberam isso. Eu uso muito menos perfume hoje em dia. Muito menos. Muito menos. A comida, o paladar, tudo fica diferente, gente. Fica mais sensível. É como se você tivesse nascido de novo e você aprende a cheirar, a degustar as coisas de novo e tudo fica muito forte. Então, você usa menos coisas, você usa menos perfume, você sente mais perfume durante o dia. Ai, não gostei dessas duas. Eu queria uma coisa assim, mais floral. E agora? E agora, viado? Tem essa aqui, ó. A flor de laranjeira da Natura, que eu adoro. Esse daqui é o cheiro do romage de antigamente. Sabe o romage? Então, o cheiro do romage. Esse perfuminho aqui, delicado. Você aplica assim, ó. Faz uma nuvem. Espera cair em você. Acabou. Tá perfumadinho. Cheirinho de vovó na academia. Quem vai falar de uma véia na academia? Ninguém vai falar da véia. A véia tá perfumada, tá linda, tá chique, tá cheirosa, tá na esteira. Pronto. Acabou. Perfumou, foi pra academia, tudo chique. Ah, mas eu que... Ai, não quero. Eu quero uma coisa francesa pra ir pra academia, que eu sou fina, sou rica, eu malho nos jardins. Eu malho em Pinheiros, eu malho em Alphavail. Ah, tá bom. Mora em Alphavail, né? Mora lá no Alphacampus, né? Mora no Alphacampus. Gata mora no crematório do Alphacampus. Então, você vai usando 4711. 4711, dá pra você usar, por exemplo, quatro borrifadas, porque realmente ele é mais leve que todas as colunhas. E se você tiver bapho, matutina, eu vou ensinar uma coisa que ninguém ensina em vídeo. Isso aqui, ó. 4711 pode ser bebido. Tô ensinando uma coisa errada pra vocês. Sim, pode ser bebido. Meu Deus. 4711 pode ser bebido. E você não me disse isso antes? Ele foi vendido primeiramente como água tônica. Ah, ah. É. Aí você pode borrifar na boca. Passado. Ninguém faz isso em vídeo de perfume, mas eu fiz. Passado. 4711 pode ser. Crianças, não façam isso em casa. Pode fazer isso. Não façam isso em casa. Ele pode ser bebido. 4711 é uma água tônica. É água de Hungria que eles vendiam primeiramente. Aí passa, aí vai ficar o cheirinho de ervas na boca. É. É. Verdade. Água de Hungria. Ele era vendido como água de Hungria. Era uma água medicinal. Isso eu vou ensinar na Masterclass pra vocês, tá? E quando ele foi vendido, ele tinha propriedades tônicas. Ele tem limão, alecrim. Ele tem ervas tônicas. Então, assim, as pessoas borrifavam, não, né? Porque não tinha borrifador. Elas colocavam gotas na boca pra essa tonicidade do corpo e tudo mais. Então, sim, é pra fazer esportes. O gosto não é maravilhoso, tá, gente? É ruim, viu? É ruim. É ruim. E no corpo também. Então, assim, 47 e 11 é pra tudo, né? É pra tudo. É tipo caçanha tá lá. Você passa na cota, assim, marido volta em três dias. E o último, eu sou mais chique ainda. Qual o bairro mais chique daqui? Fora esses que eu citei. Ah, são esses. São esses, né? Não tem mais chique, né? Não. Então, pronto. Você é dessa chique, mas chique da chique, né? Tipo, você fecha a academia só pra você. Só pra você. E paga pra ficar umas pobres, coitadas, assistindo você treinar com o seu personal trainer. Então, aí você vai de Cartier, Declarecha Essence. Mas dá pra usar... Dá. Dá pra usar na academia. Sério. Mas dá pra usar a Cartier na academia e dá pra usar a Declarecha Essence. Pior que dá, gente. A Cartier é tão fina, tão refinada, que você consegue usar até na academia. Sem ser demais. Sem ser demais. Muito incrível que eu pareça. Dá pra ir trabalhar num ambiente empresarial, corporativo, enfim, bolsa de valores, seja lá o que for. E dá ao mesmo tempo pra você ir malhar com esse perfume. Sem ser demais. É incrível. Aí, feminina da Cartier, vai ser volê. Aquele lírio lá, branco, chique, virginal. Também dá. Então, assim, são perfumes... São isso daqui que eu indiquei pra vocês e nada mais que isso. Ai, mas eu queria uma baunilha. Não tem baunilha na academia. Você nem pode comer doce. Você vai malhar com perfume doce. Você tá louca? Não pode. Mas eu vou usar perfume de veja? Vai usar, veja. Veados. Ai. Ainda bem que aquele canal foi embora, né? Ainda bem que aquele canal foi levado. Ai, que delícia. Quem sabe do canal antigo sabe, né? Quem falou que esse perfume tem cheio de veja. Segue. Segue o baile, né? Então, assim, gente. Vai malhar, vai malhar com isso aqui. Sem baunilha, sem açúcar, sem algodão doce. Sem algodão doce. Parou aí, tá? Não vai incomodar o coleguinha, gente. A pior coisa do mundo é você fazer um treino incomodado. Com a roupa incomodada, assim, com a roupa... Ai, com a roupa... Não, não dá. Tem que ficar com a coisa confortável, gente. De verdade, confortável. Eu tava pensando em treinar de salto, treinar montada, de drag, mas não dá, gente. Não dá, né? Porque, enfim... É louca. É louca. Precisa fazer a Driggs Mattel, né? Que foi pra praia de Peruca e deu tudo certo, gente. Entrou na água, não saiu maquiagem, não saiu peruca, não saiu nada, né? Aquela passou tinta óleo na cara, só pode. Mas, esses perfumes aqui, todos os cinco, super dão pra academia, de verdade. Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e cuidado na academia, tá? Tchau.